Açaízeiros e dedezeiros, bom dia! Bom dia, bom dia, bonjour! Como vamos ali, Bian? Hoje eu estou na cidade de Lisboa, no Portugal, capital portuguesa. Vim encontrar, passar o final de semana com a minha irmã. Sim, tenho uma irmã, tenho uma irmã que morava no Brasil e que agora é cidadã do mundo. Então ela está passando uns meses em Portugal e a gente na cidade do Porto. E eu vim encontrar com ela aqui em Lisboa para a gente fazer uma viagenzinha. E aí ela preparou uma surpresa muito top, foi que ela reservou um hotel para a gente ficar. Só que na verdade não é um hotel, é... Vem ver, vou te levar para visitar. Pois é, ela reservou uma hospedagem aqui, gente, nesse Cibloom, no barco. Esse é o barco que a gente está hospedado. Tinha até uns peixinhos aqui ainda agora. Olha só. E aqui dentro tem tudo. Quarto, cozinha, banheiro, tudo. Tudo que vocês imaginarem tem aqui. Eita, porra. Eita, 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 eita. Para cima, para cima. Porque para subir aqui é o maior... É o maior complicado não, mas é o maior coisinho. Vamos lá. Ah, é. Eita. Ó. Morro de medo de cair na água. Frio danado está fazendo aqui. Está tipo 14 graus, mas... Aqui no barco parece que é mais frio. Ó. Só que assim, ele não está saindo, tá? A gente não pode pilotar. Eu não tenho carteira de... Ainda não tenho a carteira para pilotar isso aqui. E aqui é o nosso barquinho. Vamos lá. Olha só aqui dentro como é que é. Tem a cozinha com fogão, forno, geladeira. A geladeira é aqui. Vou mostrar a geladeira para vocês. Tem que tirar as coisas, ó. Olha a geladeira. Essa é a geladeira. A pia. Não, tudo tipo de boa. De boa mesmo. Aí aqui dentro é a sala. Aí a mesa não é assim, vocês sabem. Não sei se vocês sabem, ó. A mesa ela destrava. A gente trava ela aqui em cima e fica a mesa. Dá para sentar uma galera aqui para jogar um baralho. Tomar uma vodka. Com moderação, hein. Tem cafeteira, tem micro-ondas. Tem negócio do pão ali. Tem aqui, ó. Calefação, aquecedor elétrico. E aí os quartos. Tem até telefe. Dá para ver o jogo aqui. Jogo da seleção. Ó. Aí aqui tem um quarto. Esse é o quarto da minha irmã. É o quarto dela. Isso. Tipo, de boa. Aí tem... Tem até teto solar. Vou mostrar para vocês o teto solar. Aqui também é a minha bagunça que eu vou arrumar daqui a pouco. Isso aqui é o banheiro, mas tem gente. Aqui é o teto solar. Aí lá fora já. E aqui é o meu quarto. Ó o meu quarto. Tem um armalhozinho. Para lá dá para pendurar um casaco. E ó. Uma cama meio dupla, hein. Meio de... Dupla, assim. Quase. Dá para um e meio. Dá para dois apertadinhos. Ó. E aí é isso aqui. Aí aqui tem a... A vista. Está vendo? Tem várias paradinhas assim. Não. Muito top. Muito, muito top. E eu sei que a pergunta que vocês aí todos estão querendo saber é... Quanto custa, né? Dormir aqui. Dormir num barco, assim. Passar duas noites no barco. A gente... Ela... Minha irmã reservou para duas pessoas duas noites no barco. Com eletricidade. Porque tem tudo isso, né? Não sei. Em barco você tem que... Às vezes você tem eletricidade que é a parte. Você tem internet e tal, e tal, e tal. Enfim. Aqui, sem internet. Com eletricidade, água e tudo mais normal. Tipo de boa. Custou 150 euros. Para duas noites. Ou seja, 75 euros cada noite. 75 euros com o câmbio de hoje. Está dando o quê? 35, 35... Os quatro... Os 400 reais. Mais ou menos. Né? Para passar uma noite. 400 reais. Para passar uma noite no barco. Mas a experiência vale muito a pena. Você não vai passar um mês aqui, certo? No barco. Não aconselho. Até porque o banheiro daqui... É bem... Precário não. Mas é bem assim... De barco. Né? Não é um banheiro para... Do hotel, não sei o quê, não sei o quê. Mas dá para você curtir. Dá para você aproveitar de boa. E essa experiência é inusitável. Tomar um café da manhã dentro do barco. Ou ali fora, assim... Pá... Na marina. Pô, isso aí não tem preço. Então fica a dica aí para a galera que quiser. E eu vou pedir da minha irmã para deixar o link daqui. Porque eu não estou nem sabendo onde é que ela arrumou isso. Para deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Se tiver alguma pergunta, coisa que eu não mostrei... Fala aí que eu tenho os vídeos guardados aqui. De repente eu solto para vocês. Valeu? Olha, galera. Beijo. Au revoir. Tchau. 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 Tchau.